A metade de todo o produto interno bruto, ou seja, o valor que equivale a metade de tudo aquilo que o país produz, está nos offshores. Portugal, e vamos falar agora de Portugal, porque isto também é um padrão que é replicado em outros países europeus, está-se a tornar um offshore para o dinheiro russo. Na verdade, nós investigámos alguma coisa no Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua fez uma investigação até sobre isso. E, na verdade, o que conseguimos foi que uma das pessoas que nós denunciámos, que foi o Levicov, que é um oligarca relacionado com o regime, e que é sogro e sócio do Marco Galinha, que é o da Global Média, e, na verdade, o que houve foi, em vez de haver mais investigação, foi retaliação. Qual é o verdadeiro perigo para Portugal? Porque não só compram a influência através, por exemplo, de entrar na família com o Marco Galinha, com a filha do Levicov, que se casou com a Alina, acho que se chama, com o dono também de uma parte do império mediático, mas também criminalidade. O que é interessante, porque depois também foi utilizado agora na China, que as pessoas a protestarem, quando a guerra começou, com folhas em branco. Ou seja, alguém poder ser preso porque apresenta uma folha em branco. Mataram alguém, por exemplo, o meu pai foi vítima dos anos 90, em 98 foi assassinado, por um litígio de negócios, porque alguém não gostou da postura dela, de procurar justiça, e foi arrumado a si. E aquilo que me preocupa é que nós aqui, que queremos falar livremente, agora estamos a partilhar o país com as pessoas que acham que, para resolver o problema, não há nenhum problema em organizar um pequeno assassino. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.